Graças ao seu apoio, a RSTP continua a crescer. Por isso, queremos agradecer cada doação, cada like, cada comentário, cada partilha e cada subscrição nos nossos canais. Facebook, Instagram e Youtube. Continue a apoiar-nos para melhor seguirmos a comunidade. RSTP, a voz do povo. Nós não podemos deixar. De fazer referência a um grupo de jovens, Sr. Primeiro-Ministro, que, se não me engano, também tiveram apoio da própria cultura para constituírem uma rádio. Uma rádio. Somos todos primos. Afinal de contas, somos todos primos, somos todos parentes ou não? E há uma rádio que se constitui para levar Santo Meio Príncipe, com o mundo, com as notícias, com as reportagens, com arte, com cultura, e que funcionaram como verdadeiros parceiros da Bienal. Ou seja, hoje, esta Bienal, renovada, reconstituída, reinventada, não pode deixar de fazer referência à comunicação social de Santo Meio Príncipe, colocando à cabeça a rádio sobre todos os países. E, mais uma vez, não me canso de dizer que a própria cultura está a fazer, ou a proporcionar, que grupos de Santo Meio, nas mais variadas profissões ou ofícios, tenham, daqui para a frente, uma forma de poder fazer mais e melhor. E isso nós agradecemos à União Europeia. Não devemos ter memória curta, devemos fazê-lo quase todos os dias. Cada dia que passa, aumenta o número de pessoas de vários países que reconhecem o papel da RSTP na comunidade. Hoje, agradecemos pelo teu apoio. Obrigada por apoiar financeiramente a RSTP. Queríamos também agradecer a tua subscrição nos nossos canais, os teus comentários, os teus likes e as tuas partilhas. A tua ajuda é importante para nós continuarmos a trabalhar com dedicação e com a missão de servir sempre melhor à comunidade.